Está atirando o ano, está atirando o ano! Eita que trem bola! Trem bola! Está aqui trem bola! Está aqui trem bola! Está aqui trem bola! Está aqui trem bola! Oh, estamos juntos aqui em São Paulo! Que dia é Deus! Oh, estamos juntos aqui em São Paulo! Que dia é Deus! Oh, estamos juntos aqui em São Paulo! Que dia é Deus! Isso aí estamos juntos! Trem bola! Trem bola! Trem bola, pastor!